Falando em drogas, outro entorpecente que tem feito cada vez mais vítimas é o crack. E seu uso tem crescido cada vez mais, principalmente no ABC. Porém, no município de Mauá, a situação é ainda mais grave. Confira. As cidades do grande ABC aparecem no mapeamento da Confederação Nacional dos Municípios. E Mauá é a única cidade onde o tema é classificado como nível alto de preocupação com relação ao crack. São Bernardo, São Caetano e Diadema têm índice médio de alerta. Enquanto em Ribeirão Pires, a classificação é baixa. O ranking é atualizado mediante informações enviadas pelas prefeituras. E o índice de alerta é definido de acordo com os níveis de percepção da circulação das drogas e dos problemas que ela causa nas áreas da saúde, assistência social e segurança. A falta de ações integradas para combater o problema é tido como principal entrave. E os dados alertam para a necessidade da integração de políticas públicas e a ampliação da rede de atendimento ao usuário. Santo André possui 215 usuários de crack acompanhados pelo Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. E Ribeirão Pires, 39. Em São Bernardo, são 120 usuários atendidos atualmente. Em Mauá, são 1.564 pacientes ativos no CAPS-AD. E em torno de 70 a 80 acolhimentos diários. Em nota, a Prefeitura de Mauá informou que mantém programas de controle e prevenção à doença e trabalha para ampliar políticas públicas de recuperação.